Senhor presidente, esse ano a cidade de Ponta Grossa, região dos Campos Gerais, completa 200 anos. Eu tenho muito orgulho de representar a Ponta Grossa aqui em Brasília e dizer que amanhã, dia 12 de abril de 2023, nós estaremos retomando em Ponta Grossa com força o programa Mais Médicos. Anuncio aqui que através de pedido que fizemos ao Ministério da Saúde e também ao presidente Lula, que eu tive a oportunidade de conversar sobre o assunto, amanhã será aberto no novo edital 30 novas vagas para serem ocupadas por médicos para atenderem a comunidade, para atender a cidade de Ponta Grossa, nos rincões mais pobres, nas vilas, nas unidades de saúde. É o programa Mais Médicos trazendo dignidade e respeito, um dos maiores anúncios dos últimos tempos para a cidade de Ponta Grossa, com o governo federal fazendo a liberação desse programa que é de fundamental importância para o programa Saúde da Família. Pagos através de bolsa do governo federal, com profissionais competentes, com profissionais que conhecem a realidade das comunidades. E amanhã, dia 12, será aberto no novo edital, reconquistando 30 novas vagas de médicos do programa Mais Médicos para a cidade de Ponta Grossa.